Olá! Hoje a gente vai pegar um brinquedo surpresa de dinossauro e ou ou então vamos lá Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve, se inscreve no canal Se quiser sempre ver se escreve aqui então vamos lá como é bora vamos começar pegando um pequeno de troçado é bom 3 2 1 e já peguei dois é o que será a peixe de um bloco salve olha isso aqui vou limpar aqui em cima trolei 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 vamos deixar ela aqui que a gente fica depois vamos lá tem um gigante uma planta que tava ficando na floresta um sal olha que legal olha olha a combina olha olha ali eu vou me deixar de novo ali outra trolei 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 uuuu uuuu duas árvores do quilossal e uma árvore e o brasil do brasil vamos pegar mais pequenos podemos ficar Lolo não é ou não vai tem um grandão uuuuuuu esse é um e esse é o espino rapto Vou pegar mais, agora eu vou subir, vocês estão vendo. Não, não consegue pegar, tira a mão. Ai, tronco, tronco. Eu quero. O, 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 pera aí, deixa eu ver, a gente pega o saldo, isso é o brato, a saldo da Bélgica. Agora, não pode ver se não, pega e vai. Uou, uma planta! Vai, vai, vai. Uou, galinho! Ia, 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 ia! Pega, um, de um metossauro bebê! E agora chegou o momento do dinossauro grandão ainda. Uuuu! Vamos pegar junto? Vamos. Três, dois, um, e se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve aqui. Vem, vem, vem aqui! Vamos lá! Três, dois, um, e treze e meio, três setenta e cinco, três setenta e nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do... Já! Uou! Olha o meu, mas é pesado! Olha só! Dá para fazer minha brinquedadinha! É! 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 Mexa a perna! Mexa a perna! Mexa a perna! Mexa a perna! E se aperta aqui e abre a boca! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se quiser se dirigir! Se pegar aqui! Se quiser se divertir! Se inscreve aqui! Oh 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 oh! Vamos brincar? Bora brincar? Bora! Bora brincar? Bora! Bora brincar? Bora! Bora! Vamos lá! Eu vou pegar esse aqui! Esse é meu! E esse é o meu! Vamos lá! Quando me pegar? Ah! É cheiro Soc! Candidinha é a minha mão! Ah! Eu comi ele! Echkkck, chkechac! E negócio! những theirs saluto! É ele go! Keep it! E decoy Doug! E morreu. E morreu. E morreu. E morreu.